Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, larga perfeito, principalmente para o Lobo de Birigui, que a centro de pista assume a primeira colocação, mas tem ao seu lado a Super Fashion. Ambos emparelhados iniciam o contorno da curva do paddock. Pequena vantagem para a Super Fashion sobre o Lobo de Birigui. Há vários corpos, em terceiro vai o original de ouro, a quarta posição é do Gas Tank, em quinto vai melhorando toca-discos. Passam pela seta dos últimos 1.100 metros, a ponteira é a Super Fashion, ela tem um corpo 1 de luz de vantagem para o Lobo de Birigui, correndo em segundo. A terceira posição é do toca-discos, em quarto vai o Gas Tank, quinta posição para o original de ouro. Eles estão na seta dos últimos 900 e a Super Fashion tem a dianteira. Dois corpos de vantagem para o Lobo de Birigui, que vai ao seu encalço, a terceira posição é do toca-discos. Vai melhorando para a quarta o Express Watch, trazendo junto com ele o Gas Tank. Inicia o contorno da grande curva, briga acesa pela primeira colocação entre a Super Fashion e o Lobo de Birigui. A terceira posição é do toca-discos, em quarto vai o original de ouro, melhorando para a quinta lá por dentro, Gas Tank. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor do quarto páreo. A centro de pista vai pegando o carreiro, Gas Tank, trazendo junto com ele o toca-discos. Ambos passam a brigar pela primeira colocação, Zedro melhora por fora, trazendo junto com ele o original de ouro. A altura dos últimos 200 metros, Gas Tank tem a ponta, mas vai receber duro ataque do Zedro. Último 100, Zedro por fora e por dentro, Gas Tank brigam emparelhados pela primeira colocação. Gas Tank e Zedro, Gas Tank tem vantagem, cruza o disco final. Primeiro Gas Tank, a quarta vitória do Cristiano Machado. Segunda posição para Zedro, na sequência toca-discos, original de ouro, âmbito, expresswatch, nova força. E os dois que abriram a primeira parte do percurso brigando, Super Fashion e Lobo de Birigui. Vitória para Gas Tank.